Vento Solar Vento Solar e Estrelas do Mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não É só poesia Eu só preciso ter você Por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia Como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo? Vento Solar e Estrelas do Mar Fungir a sol da cor de seu cabelo Se eu morrer não chore não É só a lua É seu vestido, cor de mar, a brilha lua Ainda moro nesta mesma rua Como vai você? Você vem Ou será que é tarde demais?